O cantor que eu vou conversar, que eu vou entrevistar hoje no Terça Musical, se chama Rodari, que significa dignidade no idioma sul-africano Zulu. Rodari pretende se tornar cada dia mais um cantor, um artista que faz músicas atemporal. Rodari estreou no dia 10 de junho o seu novo álbum, contando com participações mais que especiais de Luísa Sonza, Vitão, BK, Lucas Carlos. Não esqueçam de deixar o joinha e de comentar e de compartilhar esse conteúdo em todas as redes. Assistam agora a minha entrevista com Rodari. Primeiramente, é um prazer Rodari estar te entrevistando, né? Eu tava lendo que seus avós são artistas também, né? O avô arquiteto e artista plástico e avó pianista e estilista. É deles que vem sua inspiração pra arte, pra música? Eu acho que grande parte, eu acho que é um berço, né? É um início ali, aquele embrião ali, né? Nossa raiz, de onde a gente saiu. Eu acho que já, desde o meu nome, eu acho que já veio um pouco disso, né? Porque meu nome é Rodari mesmo, foi minha avó que botou o meu nome. Legal. Significa dignidade, em Zulu, né? Que é uma das línguas da África do Sul. Uma das etnias da África do Sul, tal. E aí eu acho que nasceu aí, assim, né? Em casa já, né? Respirando as obras de arte da nossa voz. Ouvindo o meu voto capiano também, né? Tipo, acho que vem daí, assim. Eu acho que eu fui um dos netos que pegou muito essa dualidade artística, né? Tipo, tanto da música, quanto das áreas visuais, assim. Eu sou muito a junção dos meus avós, assim. Quase um filho deles. E desse seu primeiro álbum, qual é a sua música preferida, né? E por que dela ser sua preferida? É difícil falar isso. Tem muita música muito boa, assim. Ah. É difícil escolher o... É difícil. Cara, porque cada música é muito diferente da outra, assim. Se fosse só um estilo sonoro, né? Que a gente estivesse abordando. Mas cada música tem uma estética diferente. Então, eu acho que... Todas se encaixam em algum lugar, em algum local, assim, sabe? Acho que eu moraria em todas elas, assim. Mas, ah, sei lá. É um pouco difícil. E, inclusive, essa é uma das perguntas, né? Você navega por bastante ritmos. Você tem algum preferido? Um ritmo preferido? Algum ritmo que você goste de cantar mais? Ah, eu acho que Signos. Eu adoro muito Signos. Ela tem essa vibe meio oitentista, assim. E ela flerta muito com... Início perfeito, assim. Ah, ela flerta muito com artistas que eu amo, assim. Com o Djavan, ali, dos anos 80. Com o Gilberto Gil, ali, dos anos 80, também. Que eu amo demais, assim. Foi deles, também, que eu peguei bastante influência pra fazer esse som, assim, sabe? Tipo, com essa estética oitentista. Prazer Qual é seu signo? E foi muito engraçado que... Mano, depois de eu ter feito... Não sei se você ouviu o Signos, essa primeira música do álbum. E, velho, depois que eu lanço... Tipo, depois de eu ter feito ela, assim, uns quatro meses, cinco meses depois, o The Weekend lançou o Down FM, que também tem muita estética oitentista, assim. Então, acho que eu... Foi um bom termômetro, também, pra eu saber que... Tava indo pra um lugar legal, assim, sabe? Tipo, em relação à criação, à processa criativa, às escolhas de estilos sonoros, assim, pra estar abordando, assim, sabe? Nesse primeiro álbum, qual foi a música mais desafiante, mais difícil de trabalhar? Eu acho que Signos. Foi a primeira, também. Porque eu tentei fazer vários arranjos pra elas diferentes, assim. Eu acho que foram mais de seis arranjos, mais de seis, sete tentativas. E eu não sentia que eu chegava na fórmula perfeita dela, assim, sabe? Quando você... Cara, sente, velho, não é isso ainda, não é isso ainda, não é isso ainda. Aí, consegui acertar ela na sexta, na sétima vez. Eu não lembro qual foi a tentativa, mas... Aí eu falei, não, mano, agora essa música é pra... Ela era pra esse filho ter nascido assim, entendeu? E quando eu vou fazer música, eu fico assim, tentando ter a fórmula perfeita, entendeu? Por mim, meus filhos tudo com a cara da Rihanna. Só que, então, tipo, eu fico assim, caralho, agora essa música aqui tá linda, assim. Tá, tipo, do jeito que eu queria olhar pra ela mesmo, assim, sabe? É, senti. Aquele início dela, né, eu acho bem icônico. Realmente tem essa vibe bem autentista. Você pega ela bem ali naquele início, durante a música também. Acho bem legal. Como foi o processo criativo, tanto pro clipe de Sem Menagem, quanto para as músicas do álbum? Eu tento mergulhar e... Porque são músicas diferentes, assim, né? E aí, pra cada música, eu acho que existe um rodário, assim, diferente. Então, eu tento mergulhar nesse rodário. Quando eu vou desenvolver alguma coisa, eu mergulho muito, assim, sabe? Eu pesquiso, eu pesquiso, tipo, mano, muita coisa visual, assim, referência visual, referência estética sonora. Quais foram as músicas fodas dos anos 70, 80, 90? Quais foram os clipes, os filmes mais vistos? Os letterings, os letreiros mais usados na época? Então, eu tento ir bem a fundo, assim, fazer realmente uma pesquisa aprofundada pra cada música, pra cada clipe que eu tô desenvolvendo, assim, sabe? Mas eu acho que são todos contando um pouco sobre mim, assim, né? É meio difícil falar, assim, mas eu tento fazer de uma forma que seja pra mim, e ao mesmo tempo, as pessoas possam abraçar pra elas também, entendeu? Tipo, eu gosto muito dessa sensação de quando chega uma pessoa que me escuta, fala assim, cara, parece que você fez uma música pra mim, assim, sabe? Então, esse foi meio que o intuito, assim, fazer de uma forma em que eu amasse muito a música, e quem fosse escutar também, tipo, sei lá, fosse curtir também. Se sentir representado, né? Se sentir representado, é. Se você for ver no álbum mesmo, assim, sabe? Eu tentei também tornar ele bem popular, bem comum, assim, você pode ouvir em qualquer lugar, com qualquer pessoa da sua família. Sabe? Com criança, com adulto. Quando eu vou falar alguma coisa mais puxada, assim, né? Mais, entre aspas, assim, né? Coisas de adulto, conversarem. Eu falo de uma forma poética também, que se tiver uma criança na sala, assim, não vai... Não vai ficar o que lê, né? Isso, é, exatamente. Bota o Polaroid no espelho Me procura pra investir suas ações Teu lucro nunca passa por terceiros É totalmente íntimo as nossas transações Sem medo de apostar as suas fichas A probabilidade está a seu favor Analisando o gráfico, por aqui não há ferida Seu visto foi aceito pra viver um novo amor Sem menagem, nagem, nagem As nossas sacanagens Só cabem eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Também saiu um pouco do comum, né? Porque a galera já me olha e fala assim Ah, você faz rap? Você é rapper? Tipo, não Toca guitarra Sou da MPB Sou, sei lá Sou da música Você tá aí pra música, né? Sou da música brasileira Entendeu? E isso se perdeu muito também, né? O instrumento, né? O músico instrumentista também, né? Isso tinha muito nos anos 50, 60, 70, 80, 90 Quando gerou essa válvula pro 2000 A gente perdeu esse amor pelas bandas que a gente tinha, né? Esse palco mesmo Que o instrumento carregava Que o músico que tocava o instrumento carregava As coisas ficaram muito sintéticas e plásticas também, né? Hoje os hits aí, eles duram um mês As grandes músicas Escuta, 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 escuta Mês que vem já tem a próxima muito foda E eu fiquei me perguntando Por que os nossos pais, nossos avós Escutam as músicas que ele ouviu Quando eles eram adolescentes até hoje, entendeu? Porque a nossa geração tem uma vida útil As músicas têm um prazo de validade E as músicas que eram feitas antigamente Têm uma vida longa, né? Tipo Uma vida tão extensa, assim, né? Da música tá ali, tipo Porra, escuta o Sione pra caralho Escuta o Djavan, o Gilberto Gil, o Caetano Como se os caras estivessem da nossa geração, assim Então eu tentei Eu tentei meio que tá nesse local também, assim, sabe? Tentar construir essa geração Desses músicos também, assim Tipo, tá somando Nesse músico instrumentista, né? E até pra ser uma referência negra também Dentro dos instrumentos também Não só, às vezes, no rap Mas no trap também, assim, sabe? A gente tem visto aí Nesse mundo da música, né? Bastante gente falando Desse momento entre o TikTok E a indústria musical, né? Esse momento que as gravadoras te forçam A produzir Aquelas coisas, aquelas músicas Aqueles hits temporários, né? Que são os que somam Que fazem dancinha Como você se vê nisso tudo? Você vê também Essa coisa de tentar produzir Ou você segue mais na sua vibe de Vou produzir o que eu quero E é isso Como é que você se sente nisso? Cara, eu sou uma pessoa que Eu gosto muito de trabalhar em equipe E eu acho importante A gente também trabalhar em equipe, né? E eu sou muito aberto A poder escutar Tudo que, cara Quem tá lá do meu time, assim Vai querer trazer essa ideia Pra agregar, assim, né? Eu entendo que Querendo ou não, né? Às vezes é um pouco difícil, né? Da gente que tá na música Se adaptar um pouco Pra esses formatos Dessas novas plataformas, né? Porra, dançando TikTok Porra, o Post, Rios Mas, querendo ou não É a nossa geração A gente tá vivendo isso A gente precisa se enquadrar, né? Pra tá podendo Tá trabalhando também, né? Então, eu acho que O grande lance E a grande sacada É você poder trazer isso Pro seu universo, né? Tipo, eu sei que tá todo mundo Fazendo uma dança no TikTok Padronizado Mas, às vezes, né? Uma pessoa pode inventar Uma dança diferente Com um som incrível E pode dar certo também Então, eu tento me adequar A essas novas plataformas Fazendo do meu jeito Tipo, e tentando criar, assim, né? Nem sempre eu vou conseguir Fazer o padrãozinho Do jeito que a galera quer Mas eu tento trazer Pro meu universo, assim, sabe? E tento sempre me esforçar também Pra poder estar também Dentro dessas novas plataformas, né? Porque, querendo ou não Tudo ajuda a alavancar O nosso trabalho, né? No resultado final É meio que Muito benéfico, né? Tipo, se der certo, né? Tudo, né? E eu vejo que na carreira artística É muito mais que você Só fazer a música, né? Você precisa ter uma imagem legal Você se cuidar Tá nas plataformas, né? Então, tipo Tem vários requisitos ali Pra Pro resultado final dar certo, né? Então E como foi pra você Fazer esse feat Essa parceria Com Isa Sonza BK Vitão Lucas Carlos E Mikuin Que são pessoas que você traz Nesse seu álbum Como foi pra você Fazer parceria com elas Ah, amigo Foi incrível Foi incrível, Marcos Porque Eram pessoas que eu era muito fã E acabaram virando Grandes amigos Pessoas que eu tenho Na minha vida pessoal Assim, sabe? E E elas estarem nessas músicas Foram coisas que foram Acontecendo naturalmente Da vida Assim Não foi Nenhum empresário Nenhum manager Nenhum gravador Que fechou isso Foi, tipo Foram convites Foi gente vendo Tipo, né? Eu fui fazendo o álbum Durante o processo Ia mostrando pros amigos Eu gosto muito De mostrar as músicas Antes de sair E eu Eu sou muito Muito sensível Assim Eu tenho Eu gosto de Perceber os mínimos detalhes Então quando eu boto Uma música minha Que não saiu ainda Pra soltar Porque eu mostro Pra algum amigo Eu vendo todas as expressões Dele Se arrepia Se ele sorriu Se ele fica Com cara de paisagem Se Dá um grito Se pula Entendeu? Tipo, porque isso Eu mostrando pra essas pessoas Depois é mais ou menos Um termômetro Do que a galera vai sentir Quando a música sai E aí quando eu fui mostrando Essas músicas Pra essas pessoas Elas foram topando Entrar no projeto Foram curtindo muito Os sons que estavam nascendo É muito incrível isso, velho Eles são grandes artistas Do Brasil, né? Eu tô, tipo assim Chegando com o meu primeiro álbum Com um dos maiores artistas Do Brasil No cenário do pop E do rap Entendeu? Tipo Lucas Carlos e BK R&B rap Pra mim Os maiores do Brasil Elas são os evitões Os maiores do pop Entendeu? Tipo, cara Muito radiante Não dá pra explicar muito É meio louco isso Porque eram pessoas Que eu sou muito fã Que quiseram entrar nessa Comigo também Entendeu? Então, tipo Vamos abraçar Assim, sabe? Tô feliz demais E quero muito Que a galera escute Esses sons Curta Entenda a letra Entenda o que a gente Queira passar Porque Foi tudo feito Com muita alma Muito amor Muita 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 Todo mundo Curtiu muito Estar trabalhando E pra mim Que tô chegando agora Que é um Assista novo É muito Gratificante Legal ter Essa galera Pô, mano Qual é a artista Que a gente vê começando Que se não for Um grande investidor Botando Tipo Vai chegar com Essas pessoas Como apoio Assim, sabe? Então Ah, eu tô muito feliz E você pensa Em fazer Algum novo clipe Além de Sem menagem Pensa em produzir Um novo clipe Pra essas músicas Do álbum? Amigo, penso sim Não sei qual ainda Qual vai ser o próximo single Também é decidido Em time Mas Eu penso sim O meu sonho Na verdade É fazer um álbum visual Tipo Tornar esse álbum visual Assim Pra fazer Clipe pra todas as músicas Sabe? Eu sou apaixonado Por cinema Então Ai, que legal Uma assusta de audiovisual Ai, amigo Eu sou, tipo assim Doente No meu Instagram Eu tenho pasta de luz Pasta de set Pasta de make-up Pasta de câmera Tipo assim Eu sou Tá ligado? E dá pra ver Que seus Que seus clipes São muito bem trabalhados Então Talvez seja Exatamente por isso Por você ser tão apaixonado Assim, né A gente vê pelo clipe De signos Praia Praia e sol Não, o clipe de sememagem Amigo Tá absurdo Sememagem Tá surreal de lindo Tu viu o clipe? Vi Tá lindo Tá lindo Todo esse conceito Hã? Você achou legal? Você achou legal? Muito 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 interessante Todo Todo O seu conceito Que você traz E é de uma lindeza É uma obra-prima, né? É, amigo Entendeu? É isso que eu quero É obra de arte Ó Isso aqui Ó É obra de arte Que eu amo Entendeu? Essas coisas E tipo assim, cara E eu quero poder Aguçar isso Não só na minha obra Mas abrir esses caminhos também Pros artistas também Que Que eu sei que Que Esse trabalho que eu tô fazendo Vai inspirar pessoas também Sabe? E E eu sou um artista negro também, né? A gente não tem muito acesso a isso A gente não sabe que a gente Que existe esse poder Então eu quero realmente ser Essa pessoa que tá Que vai abrir os caminhos Que vai inspirar Tanto o meu público indígena Como o meu público preto O público branco também, assim Mas, né? São as pessoas também que Que eu Que eu luto Que a gente tá nesse Brasil morrendo Né? Todo dia sendo violentado Então a minha música é isso Eu quero trazer Esse escudo Trazer a nossa autoestima Trazer a nossa beleza Através de arte Sem machucar ninguém Só coisa bonita Estética Música boa E visual bom Filmes Pra galera Ver, se divertir E inspirar Pro resto da vida, assim Sabe? Tipo Eu realmente Penso em Vim pra ficar Assim Eu não quero Passar, sabe? Seja algo Volátil Eu quero deixar Esses clipes aí Pra Quando a galera Fazer um clipe Botar o meu clipe Lá no mood board Como referência, sacou? Realmente eu quero Ser essa pessoa Quero ser referência Pra galera Pra molecada Pros novos jovens Que estão chegando Ficar que nem A gente já tem Esses artistas Já consagrados Como você falou Djavan Gilberto Gil Essa galera toda Que já se consagrou E se torna Uma galera atemporal Não é isso? É, exatamente Eu quero fazer Eu quero fazer esse trabalho Atemporal São trabalhos Totalmente atemporal Assim Tipo Se você for ver O clipe de Signos Daqui a 10 anos Vai ser legal Pra caralho Você vê ano que vem Vai ser legal Pra caralho também A gente já não sabe Né? Tipo Esses clipes Por exemplo Que a gente vê Bastante de música pop Assim Do jeito que rola Se daqui a 10 anos A gente vê Se a gente vai achar maneiro Tá ligado? Então eu tento Eu tento ter essa delicadeza Desde a fotografia Até a fase final De cor De set De Ah, de tudo Assim, sabe amigo? Pra realmente Ir solidificando Cada vez mais Essa arte Né? Que tá indo pro mundo Muito bom Conversar com você Fazer essas perguntas Obter essas respostas Maravilhosas Agora Convida a galera Que tá assistindo Ao Terça Musical Pra Assistir O seu trabalho Ouvir o seu trabalho Ouvir esse novo álbum Ah, galera Escutem Escutem esse álbum Álbum Rodari Ele tá recheado De músicas incríveis Participações incríveis Os maiores do Brasil Estão nesse álbum E Escutem Levem pra sua vida Mostrem pros amigos Eu acho que Nessas 13 músicas Tem com certeza Alguma música Que você vai lembrar De alguém Uma pessoa que você ama Um grande amigo Que vai curtir o som com você Então Eu realmente fiz essa música Pro povo Assim, sabe? Pra ele estar na rua E E se difundindo Organicamente Aí Sabe? Tipo É isso É pra ser amado Assim, sabe? E É isso Meu álbum tá no mundo Rodari É isso Beijão Obrigadão Beijão Obrigadão E aí Curtiu a minha entrevista Com o Rodari? É isso, né? Não esquece de curtir Comentar E compartilhar Esse conteúdo Em todas as redes E até o próximo Terça Musical Tchau 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 Tchau